O espaço que eu tinha aqui em Angola? Não, 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 não tenho noção, mas eu já senti que eu acabei de vir da... Moçambique? Moçambique. Moçambique, acabei de vir de Moçambique, foi muito bem recepcionado, e eu acho que como é perto, e a galera é muito família, são mulheres, eu acho que vai ser uma recepção muito boa quando eu entrar no palco, eu acho que vai ser uma sensação inexplicável, eu já estou sentindo isso. Então assim, eu já conheço desde uma aliação, né? Pra além de ser um faiqueiro, todo mundo conhece, também conheço a boa disposição da ator, e muito bem divertido. Assim, estavam bem os espectantes, tudo de bom, muito obrigado por terem vindo Angola. Oi, eu que agradeço, cara, eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui, quero voltar mais vezes. Tem que voltar, ainda não podemos deixar o nego do Boral sair sem antes saber, já aprendeu a dançar alguma coisa em nossa? Eu estou aprendendo. Qual é? Vamos aí. Como é? Ok. O Arauá. O Arauá. Nós vamos ensinar umas fases com o Arauá, hein? Não, 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 não. Assim, 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 assim. Olha, agora vamos ensinar umas fases, João. Só não vou ensinar uma dança muito fácil. Vamos ensinar umas fases, vamos. É assim, de lado. Comigo, capotas, 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 capotas. Muito bom. Obrigado, nego do Goião. Obrigado, meu irmão. Nós estamos muito espectantes para ver e tal, o que trouxeste para nós, tá? Valeu, vamos para tudo. Vamos para todos nós, espero agora. Seria o sol. É o time. Bora.